Vocês estão vendo um dinossauro sentado lá ao longe? Eu não sei, mas eu acho que é um dinossauro. Mas pode ser outra coisa também. Mas é uma pedra. Eu estava muito afim de me aproximar, só que a gente sabe o que pode acontecer, né? Tipo ser devorado, ser caçado sem piedade. Tem essas pequenas possibilidades super carinhosas. E como padrão, a nossa fome já está baixando, então nos dá a possibilidade de já tentar adquirir alguma carcaça ou alguma coisinha pra gente. E eu tô indo já no laguinho aqui na frente pra dar uma olhada pra ver se tem algo. Não escutei nenhum barulho, mas nunca se sabe, né? Às vezes ficam em silêncio. Mais tarde. Acabei de encontrar alguns outros endoraptores. Mas, infelizmente, eles acabaram sendo atacados por aqueles dois Dilophosaurus que estão lá à frente. A gente tá com um pequeno grupo aqui que tem mais ou menos uns cinco integrantes. Tem esse filhotinho que tá comigo, tem mais alguns outros em volta aqui. E estamos completamente atentos, ó. Chegou, ó. Estamos completamente atentos devido a esse ataque feroz que aconteceu. Ó, vambora, vambora. Vamos sair. Vamos tentar se juntar com os outros endoraptores e vazar o mais rápido possível desse lugar. Já que estamos filhotes, né? Não dá pra ficar lutando contra eles. Eu também tô escutando teres dinossauro por aqui. O endoraptor aqui acabou de caçar. Muito bom. Temos já uma carcaça pra gente. Já tá ficando com fome. Ó, os Dilophosaurus estão lá ainda. Vamos buscar de olho pra eles não atacarem em nós. Ó, tá vindo o filhotinho aqui, ó. Homem aí também. Pode se alimentar. Estamos aqui recuperando um pouquinho mais do nosso fôlego. Os Dilophosaurus ainda não acabaram com a carcaça. Então a gente tem essa chance pra poder escapar. E também pra poder recuperar, né? E agora a gente tá aqui contemplando. Não sei se vocês perceberam, mas esse aqui é um endoraptor de fato. E eu sou meio que uma blue endoraptor. Acho que tá na hora da gente ir embora. Vamos sair daqui antes que fique feia a coisa. Vamos lá, vambora. Bora dar uma exploradinha e encontrar os outros integrantes. E acabamos de chegar no território dos herbívoros. Se bem que tem alguns carnívoros em volta. Tipo aqueles tiranossauro rex lá, ó. Que tão tentando cercar. Mas ainda assim tem bastante herbívoro. Que é muito bom pra gente. Podemos já começar o ataque. Chegaram aqui mais alguns outros endoraptores. Inclusive esse que tá ferido aí devido ao ataque dos Dilophosaurus. E vamos nos preparar, ó. Tem um pá aqui lá. Tá chegando outro aqui embaixo. Vambora. Vamos girar aqui e descer. Tentar encontrar uma carcassinha pra gente. Tem um drillzinho dourado lá em cima. Vamos tentar pegar ele. Ó. Inclusive um dos endoraptores já foi atrás. Ih, foi todo mundo atrás. Vamos pegar ele lá. Corre, corre, corre. Os endoraptores estão atrás do drill, véi. Vou pegar o drill, vou pegar o drill. Ó, tá vindo pra cá. Vamos morder. Caiu ali. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Calma, calma. Ih. Agora. Não, não, não. Nossa, eu achei que o pá aqui ia me atacar agora. Eu quase peguei o drill, quase. Passou muito perto. E eu tô quase crescendo também. Fez Pinossauro ali agora. De fato a área dos ninhos aqui. Tem Teresina. Tem Terifilhote. Tem Galimimos. Só torcer pra não ser o trollador, né? Vamos se reagrupar aqui e já recuperar. Infelizmente acabou que a gente ficou muito cansado. indo correr atrás deles. Principalmente do drill, né? E olha lá os Godzilla e Tiranossauros. Tão fazendo a festa. Os caras tão no meio lá dos herbívoros. Pra tentar pegar alguém desprevenido ali. Pra não ter uma dificuldade, né? Tá certo eles. Então já pega e já era. Tem até Giganotossauro lá. Eu nem tinha enxergado. Chegou aqui o Indoraptor. Tá a galera de Indoraptor brincando com o Teire, eu acho. Chegaram agora alguns Giganotossauros. Não dá pra vacilar. Inclusive eu acho que ele tava indo na direção do Indoraptor nosso ali, ó. O Douradinho tá aqui. Ali ele. Vamos correr pro lado. O outro tá tentando me cercar? É. Eu acho que sim. Tem mais um Giganotossauro. Tem três. Passei do lado do Orodromeu, ó. Eu vou pegar esse ouro. Vem aqui, ouro. Não. Ah, ele tá indo em direção aos Gigan. Eu que não vou lá. Olha, e tem uma família de Teire. Nossa, eu queria muito pegar. Tá, vamos indo pra essa direção aqui e tentar pegar um Drill. Desprevenido. Tem um Herreira bem aqui, galera. Eu acho que dá pra pegar ele de repente. Claro que eu é meio difícil, porque ainda tô filhote. Mas dá pra dar uma brincada. Ó, passou o Indoraptor. Cara, eu tinha visto o Herreira aqui. Cadê ele? Será que ele cruzou por mim? Eu não vi. Pode ser, uma possibilidade. Nossa, tá cheio de filhote de Teire ali, ó. Ai, que vontade de entrar lá no meio. Ó. Cuidado. Cuidado que pra derrotar Galimimos não é uma boa ideia. É difícil, velho. Difícil. Ó, ele tá tentando flanquear aqui o Gali. Oi, Gali. Ele veio pra cima de mim. Calma aí, eu vou tomar dois chutes do Gali e desmaio. Tá, vou me afastar aqui. Eu tô correndo à toa. Vamos tentar crescer um pouquinho. A galera começou a ir atrás do Drill. Foram pegar ele. E ó, o Rex aqui, ó. Opa. E aí, Rex? Calma aí. O cara já tava vindo pra mim, né? Calma aí. É, não dá pra baixar a guarda, porque é nesses momentos que eles dão ataque. Inclusive, eu acho que os Rex vão atacar o Teresina. Eles deram uma olhada nele, até agacharam. Eu achei que iam pra cima. O problema é que assim que eles vão pra cima de um, a galera toda que tá ali vai se reunir e começar a atacar. Aí vira uma loucura. E o Drill... Eu só quero um Drill, velho. Um Drill ia ser muito bom pro cardápio. Aquele Herrera que eu falei também seria. Mas, infelizmente, ele acabou saindo correndo. E pegaram o Herrera. Aqui, ó. Hihi, tá caído já. É nosso. Perfeito. Não precisamos mais caçar, né? Mas... Aqui é a carcassinha. A galera começou a correr aqui agora. O Tiranossauro aqui. Sai, Tiranossauro. Sai pra lá. O bicho veio pra cima de mim. Todo mundo começou a correr. Já deu uma loucuragem. Pera aí que eu vou evoluir. Vamos lá, vamos evoluir. Pronto. Aê, crescemos. Já estamos levemente maiores. E eles caçaram Tiranossauros, diga. Ó, o Rex olhou pra mim. Tem alguns Dilophosaurus lá em cima. Será que o nosso grupo de Indoraptor caça um grupo de Dilo? Quer dizer, uma dupla de Dilo? É claro. Agora o pessoal tá indo pra cima dos Dilophosaurus. Vamos ameaçar ele, ó. Pronto. Ali tá ele. É aqueles mesmos Dilophosaurus que atacaram a gente anteriormente. Vamos correr aqui e já ir pra cima. Vou ter que ligar a Night Vision? Não vou. Vou ter que ligar, galera. Porque eu não tô enxergando. Ó. Pera mordida. Uh! Quase que ele me acertou. Achei que ele ia quebrar a perna agora. Vamos tentar pegar aqui, ó. Ó, estamos correndo ali. Vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Mordi. Beleza. Corri. Acertei. Caiu. Um caiu. Já era. Ameaça, ameaça. Manda ameaça. Aí, ó. Conseguimos derrotar. É a tropa. Vamos comer. Muito bom. Conseguimos eliminar aqui um Dilophosaurus na noite, aonde eles têm vantagem. A gente conseguiu destruí-lo. Muito bom, galera. E é com isso que a gente vai ficando por aqui, com essa caçada épica. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Claro, foi uma batalha rápida, porque a gente tá em vários Dilophosaurus também. Todo mundo atacando. E o cara poderia já estar machucado também, né? Tem isso. Muito bom. Mas valeu, é isso aí. Até mais e tchau. Muito obrigado. Fui. Fui. Fui.